Olá, família Arteira! Olha, eu estou aqui hoje pra contar pra vocês as novidades que estão chegando pra Páscoa, né? Eu sei que vocês estão louquinhas aí, vocês estão doidos pra poder a gente começar a fazer o nosso trabalhinho da Páscoa. Eu também estou. Quero ver se esse ano a gente faz muita coisa fofa, fácil de fazer, coisas vendáveis, coisas legais pra presente. Quero focar bastante num trabalho bem bonito pra vocês, pra que vocês gostem muito. Estou sempre pensando demais naquilo que vai ser legal pra vocês. Então, essa semana passada, eu adquiri alguns tecidos já da Estilotex, que eu estou realmente encantada com os panos deles, tô gostando demais. Então, quer dizer, aquilo que chegou pra mim, eu fiz questão já de mandar pra vocês, porque eu sabia que eu ia fazer algumas coisas pra mim. Então, eu falei, então eu já vou ter um pano, que aí vocês já vão se adiantando aí, porque eles já estão aí na nossa lojinha virtual. Pessoal, chegaram ontem, eu já parti os pedacinhos e vou mostrar pra vocês, até comecei o trabalhinho aqui. Bom, olhem só, pra vocês verem que delicadeza, o que que eu fiz? Olha, eu adquiri, eu comprei tecidos deles, assim, com esse tom de verde água, com os coelhinhos na caneca, que eu achei lindo de morrer. E aí, comprei tecidos assim, pra fazer composê. Olha que delícia que tá isso, olha, pra gente poder misturar no trabalho. Depois, eu comprei também, esse aqui, que eu achei lindo. Aí, essezinho de ovinhos, também nos mesmos tons. Tá vendo? Olha que gracinha. Gente, olha esses dois aqui. Quer dizer, dessa vez, eu fiquei com seis tecidos. Eu gostei muito, escolhi logo seis. Já tô aqui trabalhando neles, hein? Olha só esse aqui, com esses ovinhos. Gente, olha que fofura, que doçura, que coisa mais delicada que vai ficar as nossas peças. Eu estou amando e já vou começar, já estou aqui de vento em popa. Então, olha só, as pecinhas já chegaram, já tem uma quantidade aí na nossa lojinha virtual. Eu gostaria, porque eu não comprei só essas peças, não. Eu comprei mais de uma peça e tal, mas não são muitos, não. E aí, o que que acontece? Olha só, quando eu peço uma quantidade de peças e que vende demais, eu acabo vendo se eles têm e deixando mais um pouco pra vocês. Mas, dessa vez, eu não quero fazer isso, não. O que que acontece? Vocês ficam achando que eu estou enrolando ou demorando a entregar o pedido. Não é isso. É porque, devido à demanda de pedidos, acaba faltando um pouquinho de tecido. Aí, eu compro logo pra poder mandar pra vocês, porque eu não quero que vocês fiquem sem. Mas, dessa vez, eu vou deixar aquilo que está lá escrito, vai acabar e não vai ter por enquanto. Só depois que eu comprar de novo e que vier aqui pra casa. Porque vocês sabem que o meu trabalho não é tão grandioso assim, pra poder comprar tantos tecidos pra botar aqui pra vocês, né? Então, realmente, o que eu posso, eu estou fazendo. Quero que vocês já se adiantem, já adquiram aí, porque eu já estou começando. Pra vocês terem uma noção, hoje eu já fiquei aqui, ó. Já estou fazendo os moldes novos pra vocês verem. Olha que gracinha que eu estou usando. Já estou usando esse pra fazer um coelho. Já estou fazendo aqui as mãozinhas, olha. Só pra vocês verem que eu já estou realmente agindo aqui, ó. Nos coelhinhos, no coelhinho aqui que eu quero fazer. Vai ter muita novidade. Eu já estou aqui, ó, me preparando pra mostrar pra vocês o que eu estou fazendo com esses tecidos lindos que chegaram. Lógico que já peguei um pedacinho pra mim também, né? Ai, gente, que horror! Tá ardendo os meus olhos de suor, Zé Linha. Que horror! Para um pouquinho, amor. Então, gente, desculpa aí, porque realmente o suor nos olhos tá assim, difícil de eu conseguir falar com vocês aí. De tanto que tava ardendo aqui meus olhos. Porque a gente tá com 40 graus aqui. Tá uma loucura aqui nessa cidade. Tá por aí o Brasil todo, tá difícil, né? Bom, então era isso que eu queria avisar vocês. Hoje eu já estou me preparando pra amanhã. Já fiz bastante peso de porta de fruta pra vocês. Muitas frutinhas. Então, hoje eu só vou fazer esse aviso e espero vocês. Se você não conhece esse canal, olha, você vem pra cá, viu? Hoje foi um aviso, mas o que vem por aí com esses tecidos, vocês podem ter certeza que vocês vão amar. É todo feito com carinho pra vocês. Então, aguardo vocês na nossa lojinha virtual. Lá na lojinha é www.ateliesilvinhaborges.com.br, gente. Pode. Viu? Olha só, vocês podem pagar no cartão, podem pagar com boleto. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem pedir lá no meu zap. Manda uma mensagem pra mim que imediatamente eu aviso a Letícia pra poder ajudar vocês a tirarem o boleto pra vocês pagarem. Tá ok? É ok, Zé Lí? Que você falou o que eu ia falar? Repetiu. Ah, pra mim repetir o número? É www.ateliesilvinhaborges.com.br E o nosso zap é 988302055, tá ok? Então, estou esperando pra vocês na lojinha virtual e amanhã tem novidade.